A Projeto é uma empresa de engenharia com propostas inovadoras de gestão. Confira! Alguns jovens passam por dificuldades para definir a carreira profissional, mas para Wesley o destino facilitou. Ele iniciou a trajetória profissional em engenharia antes mesmo de fazer a faculdade. Dali se formou e iniciou há mais de um ano a própria empresa. Há Projeto Soluções de Engenharia, inicialmente em Pindamonhangaba e agora com sede em Caraguatatuba. Após a engenharia, com um amigo de sala, resolvemos abrir então esta empresa. Caraguatatuba é minha cidade natal, meus familiares são todos daqui. Então o meu relacionamento aqui é bem amplo e eu achei que seria mais interessante estar por aqui por causa desse relacionamento. A empresa já soma um know-how de serviços de qualidade, segurança e cuidados com o meio ambiente, oferecendo projetos, gerenciamento da obra, desde a fundação ao acabamento, com o recebimento de acordo com a execução da obra, além de realizarem reformas ao setor público, privado e industrial. Fez da fundação até a entrega da chave. Fez um projeto muito bem feito, muito organizado, estamos satisfeitos. A equipe conta com técnicos capacitados e com grande conhecimento nas mais diversas áreas da engenharia, respeitando o cliente e oferecendo soluções para todos os problemas que possam surgir, tendo a tecnologia sempre a favor, inclusive com o sistema Complice Anticorrupção. Com uma política de gestão integrada, a empresa oferece segurança na execução. Através do sistema BIM, eles conseguem identificar possíveis problemas ainda no projeto, solucionando todos eles antes do início da obra. É um sistema integrado para projetos, então você consegue identificar todas essas interferências já na fase de projeto, que quando vai para a execução já não tem nenhum tipo de problema. Você já começa executando, sabendo como que vai ser do começo ao fim. Com atendimento em todo o litoral norte e sul, além do Vale do Paraíba, a Projeto Soluções de Engenharia soma atendimentos a grandes clientes, como a Petrobras, prefeituras e outras empresas, levando todo esse conhecimento e qualidade para os projetos residenciais. Deixando ele seguro que temos conhecimento daquilo que estamos fazendo. O nosso local onde trabalhamos está sempre limpo, organizado, placas de sinalização. Visando o crescimento da empresa, o Wesley já planeja expandir a área e equipe, pensando também em ter uma sede na cidade estratégica, São José dos Campos. explorar mais o lado de cima do vale, não só a parte do litoral, que nos satisfaz bastante aqui já com obras.